A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida teve início pelos anos de 1717, quando chegou a notícia de que Dom Pedro de Almeida em Portugal, que tinha o título de Conde de Assumar, governador da província de São Paulo e Minas Gerais, iria passar pela vila de Guaratinguetá a caminho de Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Chamados pela Câmara de Guaratinguetá, os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves foram encarregados de trazer os peixes para o banquete. Os pescadores saíram para pescar no rio Paraíba, mas depois de muitas horas, nada conseguiram. Remaram até o Porto Itaguaçu, onde lançaram as redes e apanharam uma imagem sem a cabeça. Logo após, lançaram as redes outra vez e apanharam a cabeça, que se encaixava perfeitamente no corpo da imagem que tinham pescado antes. Logo em seguida, lançaram novamente as redes e desta vez a pescaria foi abundante. A notícia correu rapidamente pelo povoado. A imagem ficou na casa do pescador Felipe Pedrosa por 15 anos. Seu filho fez um oratório simples e, diante dele, as pessoas se reuniam para rezar e pedir graças do Senhor através de Maria. A devoção foi se espalhando pelas regiões do Brasil. Por volta de 1734, o vigário de Guaratinguetá construiu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros, aberta à visitação pública, em 26 de julho de 1745. Mas o número de fiéis aumentava e, em 1834, foi iniciada a construção de uma igreja maior, a Basílica Velha. Em 1904, o Papa Pio X autorizou a coroação solene da imagem. No dia 29 de abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor. Em 1929, o Papa Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. Em 1967, completando-se 250 anos da devoção, o Papa Paulo VI ofereceu ao Santuário de Aparecida a Rosa de Ouro, reconhecendo a importância do santuário e incentivando o culto à Mãe de Deus. Com o passar do tempo, a devoção à Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi crescendo e o número de Romeiros aumentando cada vez mais. Assim, no dia 11 de novembro de 1955, começou a construção da Basílica Nova, que foi consagrada em 1980 pelo Papa João Paulo II. Em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, declarou oficialmente a Basílica de Aparecida como Santuário Nacional, o maior centro de peregrinação do país. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, fonte de bênçãos e tantas graças que nos aproximam ainda mais de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós!